Salve, seres humanos! Aqui quem fala sou eu, o Wii! E oi pessoal, tamo aqui com a nossa nova série de horror, que é no orfanato do não sei o que. Vai tá aí no título o nome do mapa ou não, né? Colocar só Minecraft Horror, porque vai ser uma série de horror. E se acabar esse mapa, vamos continuar com mais horror, sabe por quê? Porque eu gosto de tomar susto, mas eu não gosto ao mesmo tempo, se é que vocês me entendem. Porque é uma adrenalina muito feioz. Então vamos começar aqui o mapa, né? E antes de começar, gente, olha aqui pra mim, é sério. Se vocês gostam de ver eu tomando susto, deixa seu like, tá? Pra apoiar nós, e pra nós ir lá pra página inicial dos jogos lá. Porque daí nós vai ser a legião dos feioz. É isso aí, então vamos começar com a nossa legião super feioz aqui, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Regras aqui, regras. Deixa eu ver. Command Block Zone. Partícula Máxima. Som. Não. Bilo no 50% ou 100% do Mac. Então eu vou colocar 50% aqui, né? Porque eu não tô com Mac, eu tô com Windows. É isso aí. Hard. Vou colocar no Hard. Vou colocar no normal, gente. Muito difícil o Hard, não dá não. Música 0% e sono 100%. Isso é de susto mesmo, hein? Dá pra ver, já. Play on Adventure Mod. Vou abrir aqui embaixo. Agora. No textura de Pé, agora eu vou... Gente, e essa textura que eu tô aqui é do próprio Modpack, sabia? É, eu vou deixar aí. Ô, do Modpack não. Do próprio... Próprio... Ah, do próprio mapa. Pronto. Nossa, eu tô embaraçando tudo. Opa. Aê. Vamos começar aqui, gente. Eu acho que é aqui, hein? Vamos lá. Diz, do, na. Ai, começou. Começou, 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 começou. Ô, começou, 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 começou. Ai, não. Já começou. Mas eu errei, já. Não gostei, já. What the fuck? Uma acinha, um buraco negro aqui, ó. Olha isso, gente. Que feio, olha então. Vamos lá pra frente, né? Pelo menos esse aqui não é muito escuro, gente. E se ficar escuro em alguma parte, eu vou deixar o máximo não escuro, tá? Ai, meu Deus. Que essa luz piscando. Orfanato. É mesmo, orfanato, gente, agora O que eu faço? Ai, 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 ai Cadê o item que eu tinha pegado? Sumiu Aqui, ó, dá pra subir por aqui, gente Tem que pular o muro Olha que tem que ser virada louca mesmo Vamos lá Vocês viram isso? Quase que eu não entro Deixa eu ver o que tem aqui embaixo Parece que tem alguma coisa feia, né Então vamos continuar aqui, nossa aventura Tem um baú aqui já Aqui não tem nada, mas é um baú Uma porta Que não abre Deixa eu ver Acho que não tem nada nessa porta Ou tem, né, vamos continuar aqui Ai, 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 eu odeio esses barulhão De medo Eu sou muito medioso pra essas coisas, gente Muito mesmo Júlio pra vocês Quer ver todo mundo assim, ó Pra dar sorte pra mim Eita Que lua que é essa? Ai, gente, eu perdi o rumo É pra lá ou pra cá? Tô perdido Ai, pra lá Para Ah, gente, eu vou sair correndo aqui, ó Esse aqui é mais medonho do que o outro O outro não dava tão medo assim Eu vi alguma coisa piscando lá em cima Ah, eu vou chorar, gente Eu não posso jogar jogo de terror Mas eu gosto de tomar sucência, acredita Depois eu fico rindo da minha cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não tô gostando nada disso Olha aquela lua Vermelha e laranja E amarela Ai, Jesus Ai Fechou Já era Já era E não é permitido Quebrar bloco nenhum Nesse Nesse não Vou quebrar Eu vou ir pra vocês No running in the war Ai, eu não entro ali Nem a pau Deixa eu ver se tem outra coisa Pra cá Um disco Começou a pegar fogo do nada Ou já tava pegando fogo Eu só vi o barulho agora Ah, gente Não, 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 não Não, não, não Não, não Para com isso Vocês ouviram esse barulho? Tem uma jukebox E aqui deixa eu colocar esse disco Corre, 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 corre Por que eu coloquei esse disco? Nunca mais coloco o disco Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Sai, 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 sai Sai, corre Gente, eu vou subir aqui No segundo andar Ai, meu Deus Eu tô com medo, gente Eu não consigo mais andar Vai, 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 vai Pega, pega Eu vou sair correndo logo daqui Ah, eu não posso jogar jogo de discurso Eu tô muito medo Hoje eu não consigo nem falar direito Tanto medo que eu tenho, gente Gente, eu vou lá Ai, meu Deus Isso tá acontecendo? Não, não, não Para, 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 para Sai, sai Sai, que susto Eu nunca mais coloco o disco aqui Nunca mais Eu juro pra vocês Vamos continuar aqui, né? Porque nem dá medo esse mapa aqui mesmo Tô de bom aqui, sem medo nenhum Deixa eu ver aqui Olha aqui um desenhinho, é um quadro de professora Nós achamos aqui Stick e tinta Pronto, o que tem pra fazer aqui Vamos ver se tem alguma coisa mais pra cá, né Porque nós só... Sangue, é, sangue Pra cá, estamos olhando porta por porta Nós já olhamos todas Aqui já, e ali já Então agora vamos pra essa Outro desenhinho Sangue escorrendo E gunpowder Então vamos guardar aqui, pegamos Pronto, vamos sair daqui Opa Vamos sair daqui, né, porque não é bom ficar nesses lugares Assim assombrosos, que dá medo Eita, pega Deixa eu ir, ó Dá pra me subir aqui, ó Viu? Legal, né Ai meu Deus do céu Agora eu tô com medo, eu tô com medão, eu tô com medão Ah, pelo menos não tá dando tanto susto assim, né Ainda, ainda Só tomei uns sete sustos em menos de seis minutos Opa, comida pra mim Eba, eu tava morrendo de fome já Pronto, guarda aqui Não é recomendado comer comida do orfanato abandonado e cheio de monstro Será que eu durmo? Eu não vou dormir não É, vale que tem alguma coisa Vamos pra cá Sai desse lugar aqui De cheio de porta Vamos lá pra frente agora Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem aqui Não dá pra abrir Que isso, meu Deus Sai, 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 sai Sai daqui Porque eu não tenho medo Fecha, fecha, fecha Ai, Jesus Amado Tudo lugar que dá medo Tudo lugar Não pode ser isso Eu tô ficando com medo Não é aqui agora que eu tenho que ir não Meu Deus Eu tô arrepiado já, gente Ai, já dá descarga com sangue no chão É pra acabar com a vida de qualquer um mesmo Deixa eu ver o que tem aqui nessas portas Nada, 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 nada Não é possível Tem alguma coisa ali Não pode quebrar bloco Que raiva Eu ia quebrar tudo ali Deixa eu ver Vamos abrir Opa, tá aberta, gente Quando tá aberta assim dá medo Não tem nada, nem nada Em lugar nenhum Deixa eu ver aqui Abre a porta Boa Vamos lá, gente Vamos ver Tomar que não toma mais susto Porque eu tô cansado Já de tomar susto nesse negócio Hoje já tá Já de tá bom Já por hoje Eu gosto de tomar susto Mas tem um limite Né E eu já tomei susto Eu sou medroso pra caramba Eu sou medroso pra caramba Vou ver o que tem aqui Ossos Ossos Deve ser o osso do que isso aqui? Não sei, né Vai saber Vamos vir aqui Sai daqui Você nem vem com graça pro meu lado não Será que tem que colocar alguma coisa ali? Deixa eu ver Tem nada ali Gente, como que isso liga sozinho? Eu não entendo Eu não entendo Vamos lá Vamos lá Tem alguém tomando banho aqui Alô De cara Oiê Que oiê Tá parecendo aquelas menininhas no face Pera aí Gente Help me Ah não Não dá Não dá Não vou lá não Você pode ficar sozinho Eu não vou te salvar Oiê Cheio de sangue Gente, eu vou te salvar Sabe por quê? Porque nós somos feroz E eu vou honrar todos nós Vamos lá Porque eu não tenho medo disso Eu não tenho medo mesmo não Não tenho Ó Que o cara é corajoso Vai correndo mesmo Sem medo nenhum ó Chegamos no lugar que nós viu aqui embaixo Opa E agora O que que nós faz? Dá a volta aqui ó Não, nós não tem medo não Imagina nós não tem não Ai meu Deus O que é esses pés? Gente Vocês estão vendo isso? Tinha uns pés indo pra lá gente Olha aqui os pés Ah Bate Que isso Jesus amado Ai não abre Não abre E agora Onde que nós temos que ir? Eu não sei Gente Ai Página 1 Não tem nada aqui no livro Página 1 Estou Com Medo É tipo o meu diário isso aqui gente Doni Vamos sair daqui agora Não tem que fazer alguma coisa aqui Não é possível Deixa eu ver Abre 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 Não abre Não abre Bom Mas dá pra ir aqui por cima né Aqui por cima deve ter alguma coisa Vou pular na água Vai que tem alguma coisa Ai eu precisava de uma escada Podia achar uma crafting table Eu não tenho pauzinho suficiente Eu acho que não é agora gente Que eu tenho que ir ali Acho que eu tenho que voltar pra ir em algum lugar Deixa eu ver Vamos continuar reto Já vim aqui Já tem que continuar pra lá né Deixa eu marcar aqui Vou colocar o que aqui pra me marcar Ah é perto do sangue aqui Esse sangão Ah como se não tivesse sangue por aqui né Ai meu deus Opa Gostaram Achando baú de monte Deixa eu juntar esses Ah não junta os livros gente Que estranho Vou subir na mesa Porque eu só já voltei pra onde eu tava Não Vamos continuar reto Não vim aqui ainda Vim Acabei de vir daqui Já vim ali Vamos subir Ai meu deus Eu já vim aqui também eu acho Deixa eu ver o que tá escrito Staff 11 O que tem ali Ah esse aqui é um negócio de DVD lá E agora onde que eu tenho que ir Ai 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 Deixa eu ter uma chave Alguma coisa Alguma coisa pra abrir alguma porta Bom Eu já sei o que eu vou fazer então Eu vou deixar vocês jogar Tá Se quiser pode diminuir o sono zero Só pra vocês me ajudar Vou deixar o mapa E a textura aí na descrição Pra vocês Pra vocês me ajudar E vocês descobrem depois O que tem que fazer depois disso Entendeu Pra subir lá naquele escada Ou abrir alguma porta Então O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Né Que eu sei que vocês amam ver Eu tomar susto Então Deixa o seu like Pra nossa série feroz Continuar Pra nós pegar a página inicial E ser uma legião dos ferozes E é isso aí Siga eu no Twitter E no Instagram E segue os outros Instagram Que tá na descrição também Que é o do Peck Do Residente JV Do Edu E do Mike É E o meu né Claro Então é isso aí Falou E Fui Tchau Tchau E aí